Gente, olha onde vai ser o nosso almoço de hoje. É um restaurante lindo que fica aqui no Jockey. É o Ferra Jockey. Vou mostrar pra vocês como que ele é bonito. Essa decoração. Tem o salão interno ali. A gente tá na área externa. E aqui tem um bar muito lindo. A gente tá na área externa. 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 Esses aqui são os nossos pratos. Esse aqui é um arroz de bacalhau. com ovo molê e aqui é uma massa é um tagliatelle com ovo molê também e tem umas lascas de bacalhau aqui muito bonito, olha esse meu drink ele chama Mandala e ele é muito cheiroso maravilhoso, é feito com kombucha olha que lindo que ele é e muito gostoso e esse aqui é do Ju e ele é feito com espuminha de umvo então deixa a boca adormecida fala oi oi, tô com a boca cheia e aí e aí e aí e aí